Visão Tech. Tecnologia e acessibilidade para você. Fala galera, tudo bem? Meus amigos aí do canal Visão Tech BR. Aqui quem fala é o Lucas Oliveira, aqui na voz. Sou do canal Lucas Oliveira, acessibilidade Brasil. Hoje eu vou trazer um tutorial relacionado ao Google Chrome. Só que não é dessa vez como utilizar o Google Chrome. Não, eu vou ensinar a vocês como bloquear propagandas invasivas ou enganosas pelo Google Chrome através do celular Android. O que é o Google Chrome? O Google Chrome, para quem não sabe, é o navegador rápido e fácil da Google. O que ocorre é que, nesse navegador, possui anúncios invasivos ou enganosos. O que ocorre, pessoal, com esses anúncios? Podem causar malefícios para o nosso telefone, como por exemplo, o vírus. Algum tempo atrás, meu telefone estava pegando o vírus. Não por causa das propagandas. Que as propagandas eu tinha bloqueado o maior tempão. Mas, é por causa das notificações. É o que eu vou ensinar a vocês em outro vídeo, tá bom? Mas vamos focar em bloquear anúncios invasivos ou enganosos no Google Chrome. Desculpa aí pela parada que eu fiz anteriormente. Mas vamos que vamos, meus amigos, sem mais enrolações. Vamos pegar aqui o nosso Chrome. Aqui, no meu caso, está na pasta Google. Dois toques. A pasta está aberta. Google, caixa de edição. Para quem tem Samsung, é normalmente ordenado por pastas. Os aplicativos nativos. Seguimos da esquerda para a direita. Chrome, item da pasta. Aqui, achei. Chrome, dois toques. A pasta está fechada. Com o modo lit, as páginas são carregadas mais rapidamente no Chrome. E há uma economia de dados de até 60%. Para otimizar as páginas visitadas, o Chrome envia seu tráfego da web para o Google. Saiba mais. No caso aí, que eu formatei o meu telefone, aparece essa mensagem. Não só essa mensagem do modo light, mas em outras mensagens. Eu vou varrer da direita para a esquerda. Até ativar o modo light. Dois toques. Modo lit ativado. Gerencia nas configurações. Mais opções. Botão. Início selecionado. Início. Perfeito. Estou no canto. Descobrir. Perdão aí. Estou no canto superior esquerdo da tela. Início. Aonde fala início. Vou dar dois toques. Para irmos para o topo. Perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai no canto superior direita da tela. Mais opções. Botão. Dois toques. Avançar. Botão desativado. Vou varrer da esquerda para a direita até configurações. Favorito. Botão. Fazer o download. Botão. Informações sobre a página. Botão. Atualizar. Botão. Nova guia. Nova guia anônima. Favoritos. Guias recentes. Histórico. Downloads. Ativar ver versão. Configurações. Configurações. Dois toques. Navegar para cima. Botão. Varrer da esquerda para a direita até nós acharmos configurações do site. Configurações. Ajuda em Fiat. Para sincronizar. Fechar. Botão. Escolher outra conta. Para sincronizar. Fechar. Continuar como Lucas. Botão. Lucas Oliveira. Sincronize sua senha. O Google. Mas. Cancelar. Botão. Serviços do Google. Básico. Navegar para cima. Botão. Configurações. Ajuda em Fiat. Conta. Lucas Oliveira. Serviços do... Básico. Mecanismo de pesquisa. Google. Sinhas. Formas de pagamento. Endereços e mais. Privacidade e... Notificações. Tema. Avançado. Página NCA. Acessibilidade. Configurações do site. Configurações do site. Dois toques. Navegar para cima. Botão. Vair da esquerda para a direita. Até anúncios. Configurações. Ajuda em Fiat. Todos os sites. Cookies permitido. Quando falar cookies permitido, etc. São as permissões do Google Chrome. Local. Perguntar. Notificações. Cookies permitido. Local. Câmera. Perguntar. Microfone. Sensores de... Notificações. JavaScript. Pop. UPS. Anúncios. Sincroniz. Anúncios bloqueados em alguns sites. E aqui está nós. Anúncios bloqueados em alguns sites. Dois toques. Navegar para cima. Botão. Vai da esquerda para a direita. Anúncios. Pesquisar. Botão. Até uma mensagem. Depois da mensagem que a Luciana vai apresentar a vocês. Luciana que é o sintetrador do meu telefone. Vai... Ela vai falar assim. Não selecionado caixa de seleção. Este que é o interruptor correto. Mais opções. Anúncios. Bloquear anúncios em sites com publicidade invasiva ou enganosa. Desativado. Interruptor. É... Perto do mais opções. Anúncios. Bloquear anúncios em publicidade invasiva ou enganosa. Desativado. Interruptor. Dois toques. Ativado. Pronto. Já era. Acabou seus problemas. Eu vou exemplificar. Vou exemplificar para vocês. O que é anúncio invasivo ou enganoso. Tipo. Entra nesse site que você vai ganhar muito dinheiro. Ou acessa esse link que você vai ganhar um... Um iPhone 6 Plus. E etc. Esses anúncios. Não são realidade. São fake news. O que pode ocorrer. Que o seu celular vai ter vírus. E malefícios para o teu telefone. Por essa questão. Recomendo que vocês façam isto no Google Chrome de vocês. Ok pessoal. É isso aí que eu vim trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Já deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho de notificações. Ok pessoal. Grande abraço a todos. E... Fiquem todos seguros aí. Em suas casas. Fui. 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 Fui.